E aí, aqui tá falando, é o Dino e hoje jogando Five Nights at Freddy's Sim meus amigos, vamos jogar Five Nights at Freddy's, vamos lá Continua nossa saga de FNAF, nova saga de FNAF né Noite 4, vamos lá O próximo vídeo eu vou contar um pouco da história de FNAF 1 Continuação do vídeo anterior né, que eu, né, não teve nada demais Eu falei sobre o homem do telefone, o que funciona né, no jogo Que esse jogo aqui, o primeiro FNAF Mas eu não falei nada dos animatronics, as mecânicas Só as mecânicas do guarda eu acho Pelo que eu vi, eu falei As mecânicas, né, do guarda Que a gente controla né Que é fechar as portas Não gastar muita luz Porta, energia E o Freddy vem Agora que esse vídeo lá Eu nem deveria falar muito Eita porra, mano Vamos O Golden Freddy matou o cara, beleza Fredão Tudo beleza, tudo beleza, Fred Não vou deixar você não, Fred Não vou deixar você vir aqui não, Fredão Você vai ficar aí Você vai ficar aí Se você não ficar Você vai Né Não sei o que que eu faço Meu Deus Vamos lá É, vamos lá Uma da manhã Já Nossa Eu acho que Tá passando muito rápido Primeiro Na primeira noite Demora muito pra chegar Uma da manhã Dos da manhã Por aí vai Agora Noite 4 Noite 5 É Tá indo muito rápido Né A noite Pois Tipo Se for Né Demorar É De passar Na 6 da manhã Já ia morrer Né E por isso Que os caras Né Queriam Né Queriam É Né Não sei o que que eu tô falando Queria, né Fazer que A noite 4 E a noite 5 Seja rápido Ah Deixa pra lá Tô falando bosta Mas é É Tipo A noite Tá passando muito rápido Agora que não tá passando Né Eita porra Eita pega Fredão 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 da massa Ó 12 da manhã Ô Eu Acabei de falar merda Em vídeo Né Nossa Acabei de falar merda Em vídeo Que Né 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 Vamos tentar Né Passar Tentar Passar Eu vou abaixar um pouco do volume Aumentar um pouco A Chica Tá 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 De boas Mas Né Fazer o que Né Eles não voltou no palco Somente o Foxy Foxy É um Nossa Quase que eu achei que o Fred Saiu É Vamos lá Mano Três da manhã Mano 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 Do céu Fred Saiu Ah Tica Tá Lá Onde Que Tá Onde Fudeu Nossa Gente Tá O Fred Ô Tica Vaza Daí Ou se você não quiser Levar uma surra Nossa Covardia aí Né Aí que é Ah É porque Quando vem um animatronho aqui O Fred não aparece É um bug É um bug Obrigado Por tudo Não Obrigado por tudo Nada Eu quase Dei um infarto Né Por causa que o Fred Saiu Mas não saiu É É É É o bug Da Tica Mano Ô A Tica Nem teria Ó Olha isso Eu não vou cair Nessa Não Eu não vou cair Nessa de novo Não Pois que eu já sei Então né Fazer o que Aham Vamos lá Vamos lá Mano do céu Quanto da manhã A gente vai passar Essa noite Cadê o Bonnie Eu tô Eu tô muito Cadê o Bonnie Cadê o Ah Ele tá Na gaveta Né Na gaveta As ideias Velho Gaveta é É uma coisa Pequena Como que um animatônico Grande Que a gente Viu no Help Wanted Não coube Numa gaveta Sou muito burro Mas beleza Então o Bonnie Está no Trem Lá De De guardar Coisas De limpar A pizzaria Sabe Vassoura E tudo O Bonnie Tá aqui Querendo Me comer Me devorar Querer arrancar Tudo de mim Tomar que não tem O Golden Freddy Se tiver o Golden Freddy Mano Vai ser muito raro Mano Deixa eu ver Aqui Negócio Nada Mano Mano Do céu Doze Por cento De bateria Do jogo Isso Foi Demais Né Foi longe Demais Ah Tica Pode ficar aí Que eu já sei Que o Freddy Tá atrás de você Mano Vai logo Cinco da manhã Aí ó Só que eu fui falar Agora tá oito por cento De Mano Não vamos gastar muito Vamos esperar Só vamos ficar um pouquinho Vamos ficar um pouquinho Quando eu fico muito na câmera Mano do céu Que tenso Que tenso Morri 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 gente Já era É meu fim Mano É pela Não Não é primeira vez Mas eu Acabei de morrer Pela primeira vez Nessa saga nova Não pela primeira vez Que eu já morri Mil vezes Pelo Freddy Então né Vamos esperar Vamos esperar Vamos ver Tem mais chance Pois que demora Pra Não demora Consegui Consegui Meu Deus Gente Meu Deus Onde que a gente foi Onde que a gente Estamos Nessa Nesse mundo Mano Evoluiu Velho Evoluiu O mundo O mundo Evoluiu Mano do céu Velho Consegui Agora No próximo Vídeo Vou trazer Five Nights The Freddy's A história De Five Nights The Freddy's O resto Da história Que eu esqueci De gravar Né Olha Isso Fredão Não Golden Fredão Golden Freddy's Vai ser difícil Vai ser difícil Também Né Beleza Galera É Foi isso O vídeo Espero que vocês Têm gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Falou E fui E Tchau Falou